Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, narrado por Paulo Vinícius Justo Fernandes. Capítulo 1 O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No alentejo pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava o grão e plantava a cepa em tempos de El Rey Dom Diniz. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o tua e o tinhela, por cinco fartas léguas, todo torrão lhe pagava aforo. E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao Mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara, era em Paris, nos Campos Elísios, número 202. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da Trabuqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lagedo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baetão verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme Jacinto até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos. Ó, Jacinto Galeão, que andas tu aqui a estas horas a rebolar pelas pedras? E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde, amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre da sua casa, a pampulha pendurou sobre os damascos o retrato do seu salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo e, por baixo, a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável, desejado infante, penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria, sacudido na sua sede amarela, do botiquim do Zé Maria em Belém à botica do palácio em Algebebes, a gemer as saudades do anjinho, a tramar o regresso do anjinho. No dia, entre todos bendito, em que a pérola apareceu a barra com o Messias, engrinaldou a pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona, onde Dom Miguel, tornado São Miguel, branco, de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do seu corcel, de alter, o dragão do liberalismo, que se extorcia, vomitando a carta. Durante a guerra, com o outro, com o pedreiro livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a São Gens, levar ao rei Fiambres, caixas de doce e garrafas do seu vinho de tarrafal e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensabuava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor Miguel, com dois velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de sínese do final de esterro, Jacinto Galeão correu pela casa, fechou todas as janelas como um luto, berrando furiosamente. — Também cá não fico! Também cá não fico! Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os Jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a senhora dona Angelina Fafes, da tão falada casa dos Fafes da Avelã. Com o filho, o cintinho, menino amarelinho, molezinho, coberto de caroços e leicensos, com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantabria, o paquete encontrou tão rígios mares que a senhora dona Angelina, esguedelhada, de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos passos de Alcântara uma coroa de espinho, de ouro, com as gotas de sangue em rubis do Pegu. Em Baiona, onde arribaram, cintinho teve ictirícia. Na estrada de Orleães, numa noite agreste, o eixo da berlinda, em que jornadeavam, partiu. E o nédio senhor, a delicada senhora da casa de Avelã, o menino, marcharam três horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia, onde, depois de baterem como mendigos a portas mudas, dormiam nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça, sob o quarto de Dom Galeão e o digno Fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até o pátio, enterrou o pé numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu. Irra! É demais! Logo essa semana, sem escolher, Jacinto Galeão comprou a um príncipe polaco, que depois da tomada de Varsóvia se meter a frade e cartucho, aquele palacete dos Campos Elísios, número 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas, se enconchou, descansando de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa, com alguns companheiros de imigração. O desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores. Até que morreu de indigestão numa lampreia de escabeche que mandaram seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Danangelina Fafes voltaria ao reino. Mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as caleças que racham. E não se queria se separar do seu confessor, nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. Eu, por mim, aqui fico no 202, declarara ela. Ainda que me faz falta a boa água de Alcolena. O cintinho, esse, encrescendo, que decida. O cintinho crescera. Era um moço mais esguio e lívido que um sírio, de longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202. E os criados, na copa, sempre lhe chamavam a sombra. Nessa sua mudez e indecisão de sombra, surgira, ao fim do luto do papá, o gosto muito vivo de tornear madeiras ao torno. Depois, mais tarde, com a medida flor dos seus 20 anos, brotou nele outro sentimento de desejo e de pasmo pela filha do desembargador velho. Uma menina redondinha como uma rola, educada num convento de Paris e tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Campos Elísios, o Cintinho cuspilhou sangue. O médico, acarinhando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o Golfo Juan ou para as tépidas areias de Arcaxon. Cintinho, porém, no seu aferro de sombra, não se quis arredar da Teresinha velho, de quem se tornar, através de Paris, a muda tardou em assombra. Como uma sombra, casou. Deu mais algumas voltas ao torno, cuspiu um resto de sangue e passou como uma sombra. Três meses e três dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a rigeza, a seiva rica do pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim, entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se lê Balzac e Mousset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade. Nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo, lhe conservaram sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte e contente com esta incapacidade que o libertava do amor, só experimentou o mel. Esse mel que o amor reserva aos que o recolhem à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas, como enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor, genuíno, de fino que late, nunca foi desconhecido nem desapercebido, e toda a opinião ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho. E não recordo que jamais lhe instalasse um botão da camisa ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com um descrido riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol um décimo de lotaria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer quatrocentas mil pesetas. E no céu, as nuvens, pesadas e lentas, se avistavam jacintos sem guarda-chuva, retinham com reverência suas águas até que ele passasse. Ah, o âmbar e o funcho da senhora dona Angelina tinham escorraçado do seu destino bem triunfalmente e para sempre a sorte ruim. A amorável avó, que eu conheci obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabei, senhora, que esta vida é um rio. Pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragrantes e ditosas aldeias, não oferecia aquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governando ao leme, outros anjos puxando a cirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso, nós lhe chamávamos o príncipe da Grã-Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris, nas escolas do bairro Latino, para onde me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sandy. Quando aqueles malvados me arriscaram da universidade por eu ter esborrachado numa tarde de procissão na Sofia a cara sórdida do doutor Paes Pita. Ora, nesse tempo já sinto conceber uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado meu camarada entendi aquele que robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes criador da roda se torna um magnífico Adão quase onipotente quase onisciente e apto portanto a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso tal como ele se comportava em 1875 todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e poder Pelo menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua ideia quando conversávamos de fins e destinos humanos sorvendo box poirentos sob o todo das cervejarias filosóficas no Boulevard São Michel Este conceito de Jacinto impressionar os nossos camaradas de cenáculo que tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875 entre a batalha de Sadova e a batalha de Sedan e ouvindo constantemente desde então aos técnicos e aos filósofos que fora a espingarda de agulha que vencera em Sadova e fora o mestre de escola quem vencera em Sedan estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos como a das nações se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição Um desses moços mesmo o nosso inventivo Jorge Carlande reduzir a teoria de Jacinto para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica suma ciência versus suma potência igual suma felicidade e durante dias do Odeon a Sorbonne foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto para Jacinto porém o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa mas constituía uma regra toda de realidade e de utilidade determinando a conduta modalizando a vida e já esse tempo em concordância com seu preceito ele se surtira da pequena enciclopédia dos conhecimentos universais em 75 volumes e instalara sobre os telhados do 202 num mirante envidraçado um telescópio justamente com esse telescópio me tornou ele palpável a sua ideia numa noite de agosto de mole e dormente calor nos céus remotos lampejavam relâmpagos lânguidos pela avenida dos campos elísios os fiacres rolavam para as frescuras do bosque lentos abertos cansados transbordando de vestidos claros aqui tens tu Zé Fernandes começou Jacinto encostado a janela do mirante a teoria que me governa bem comprovada com estes olhos recebemos da madre natureza lestos e sãos nós podemos apenas distinguir além através da avenida naquela loja uma vidraça alumiada mais nada se eu porém aos meus olhos juntar os dois vidros simples num binóculo de corridas percebo por trás da vidraça presuntos queijos boiões de geleia e caixas de ameixa seca concluo portanto que é uma mercearia obtive uma noção tenho sobre ti que com os olhos desarmados vês só o luzir da vidraça uma vantagem positiva se agora em vez destes vidros simples eu usasse os do meu telescópio de composição mais científica poderia avistar além no planeta Marte os mares as neves os canais o recorte dos golfos toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos campos elísios é outra noção e tremenda tens aqui pois o olho primitivo da natureza elevado pela civilização a sua máxima potência de visão e desde já pelo lado do olho portanto eu civilizado sou mais feliz que o incivilizado porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado aplica esta prova a todos os órgãos e compreenderás o meu princípio enquanto a inteligência e a felicidade que dela se tira pela incansável acumulação das noções só te peço que compares Renan e o Grilo claro é portanto que nos devemos cercar da civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver agora concordas Zé Fernandes não me parecia irrecusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o Grilo nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro ou através da avenida dos Campos Elísios presuntos numa vidraça mas concordei porque sou bom e nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança disciplina e motivo de energia desabotuei o colete e lançando um gesto para o lado do café e das luzes vamos então beber nas máximas proporções Brandy and Soda congelo? por uma conclusão bem natural a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem de cidade de uma enorme cidade com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente nem este meu super civilizado amigo compreendia que longe de armazéns servidos por 3 mil caixeiros e de mercados onde se despejam os vergéis e lesírias de 30 províncias e de bancos em que se retine o ouro universal e de fábricas fumegando com ânsia inventando com ânsia e de bibliotecas abarrotadas a estalar com a papelada dos séculos e de fundas milhas de ruas cortadas por baixo e por cima de fios de telégrafos de fios de telefones de canos de gases de canos de fezes e da fila atruante dos ônibus tramas carroças velocípedes caliambex parelhas de luxo e 2 milhões de uma vaga humanidade fervilhando a ofegar através da polícia na buscadura do pão ou sob a ilusão do gozo o homem do século 19 pudesse saborear plenamente a delícia de viver quando Jacinto no seu quarto do 202 com as varandas abertas sobre os lilases me desenrolava estas imagens todo ele crescia iluminado que criação augusta a da cidade só por elas é Fernandes só por ela pode o homem soberbamente afirmar a sua alma ô Jacinto e a religião pois a religião não prova a alma ele encolhia os ombros a religião a religião é o desenvolvimento suntuoso de um instinto rudimentar comum a todos os brutos o terror um cão lambendo a mão do dono de quem lhe vem o osso ou chicote já constitui toscamente um devoto o consciente devoto prostrado em rezas ante o Deus que distribui o céu ou o inferno mas o telefone o fonógrafo aí tens tu o fonógrafo Zé Fernandes me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de se pensante e me separa do bicho acredita não há senão a cidade Zé Fernandes não há senão a cidade e depois acrescentava só a cidade lhe dava a sensação tão necessária a vida como o calor da solidariedade humana e no 202 quando considerava em redor nas densas massas do casario de Paris dois milhões de seres arquejando na obra da civilização para manter na natureza o domínio dos jacintos sentia um sossego um conchego só comparáveis ao do peregrino que ao atravessar o deserto se ergue no seu dromedário e avista a longa fila da caravana marchando cheia de lumes e de armas eu murmurava impressionado caramba ao contrário no campo entre a inconsciência e a impassibilidade da natureza ele tremia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão estava aí como perdido num mundo que lhe não fosse fraternal nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse se gemesse com fome nenhuma árvore por mais carregada lhe estenderia o seu fruto na ponta compassiva de um ramo depois em meio da natureza ele assistia a súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores de que servia entre plantas e bichos ser um gênio ou ser um santo as searas não compreendem as geórgicas e fora necessário socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo de agúbio não devorasse São Francisco de Assis que lhe sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade nesses reinos crassos do vegetal e do animal duas únicas funções se mantêm vivas a nutritiva e a procriadora isolada sem ocupação entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar sufocando no cálido bafo da universal fecundação a sua pobre alma toda se engelhava se reduzia a uma migalha de alma uma fagulhazinha espiritual a tremeluzir como morta sobre um naco de matéria e nessa matéria dois instintos surdiam imperiosos e pungentes o de devorar e o de gerar ao cabo de uma semana rural de todo seu ser tão nobremente composto só restava um estômago e por baixo um falo a alma sumida sob a besta e necessitava correr reentrar na cidade mergulhar nas ondas lustrais da civilização para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado de novo espiritual e jacíntico e estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais que eu testemunhei que muito me divertiram no único passeio que fizemos ao campo a bem amável e bem sociável floresta de Mount Morrissey ó delícias de entremez jacinto entre a natureza logo que se afastava dos pavimentos de madeira do macadame qualquer chão que os seus pés calcassem o enchiam de desconfiança e terror toda a relva por mais crestada lhe parecia ressumar uma umidade mortal de sob cada torrão da sombra de cada pedra receava o assalto de lacraus de víboras de formas rastejantes e viscosas no silêncio do bosque sentia um lúgubre despovoamento do universo não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a manga ou a face saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial todas as flores que não tivesse já encontrado em jardins domesticadas por longos séculos de servidão de servidão de servidão ornamental o inquietavam como venenosas e considerava numa melancolia funambulesca certos modos e formas do ser inanimado a pressa espeta e vã e vã dos regatinhos a careca dos rochedos todas as contorções do arvoredo e o seu resmungar solene e tonto depois de uma hora naquele honesto bosque de Mount Morrissey o meu pobre amigo abafava apavorado experimentando já esse lento minguar e sumir de alma que o tornava como um bicho entre bichos só desanuviou quando penetramos no lagedo e no gás de Paris e a nossa vitória quase se despedaçou contra um ônibus retumbante atulhado de cidadãos mandou descer pelos boulevards para dissipar na sua grossa sociabilidade aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a do um boi e reclamou que eu o acompanhasse ao teatro das variedades para sacudir com os estribilhos da fêmea papa o rumor importuno que lhe ficara dos melros cantando nos choupos altos este delicioso jacinto fizer então 23 anos e era um soberbo moço em que reaparecer a força dos velhos jacintos rurais só pelo nariz afilado como narinas quase transparentes de uma mobilidade inquieta como se andasse fariscando perfumes pertencia às delicadezas do século 19 o cabelo ainda se conservava ao modo das eras rudes crespo e quase lanígero e o bigode como o dum celta caía em fios sedosos que ele necessitava aparar e frisar todo o seu fato as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia as luvas de antabranca o verniz das botas vinham de Londres em caixotes de cedro e usava sempre ao peito uma flor não natural mas composta destramente pela sua ramalheira com pétala de flores dissemelhantes cravo azaleia orquídea ou tulipa fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho em 1880 em fevereiro numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva recebi uma carta de meu bom tio Afonso Fernandes em que depois de lamentações sobre os seus 70 anos os seus males hemorroidais e a pesada gerência dos seus bens que pedia homem mais novo com pernas mais rígidas me ordenava que recolhesse a nossa casa de guiães no Douro encostado ao mármore partido do fogão onde na véspera a minha nini deixara um espartilho embrulhado no jornal dos debates censurei severamente meu tio que assim cortava em botão antes de desabrochar a flor do meu saber jurídico depois num pós-escrito lhe acrescentava o tempo aqui está lindo o que se pode chamar de rosas e tua santa tia muito se recomenda que anda lá pela cozinha porque vai hoje em 36 anos que casamos temos cá o abade e o quintais a jantar e ela quis fazer uma sopa dourada deitando numa acha ao lume pensei como devia estar boa sopa dourada da tia Vicência há quantos anos não aprovava nem o leitão assado nem o arroz de forno da nossa casa com o tempo assim tão lindo já as mimosas do nosso pátio vergariam sob os seus grandes cachos amarelos um pedaço de céu azul do azul de guiães que outro não há tão lustroso e macio entrou pelo quarto alumiou sobre a puída tristeza do tapete relvas ribeirinhos malmiqueres e flores de trevo de que meus olhos andavam aguados e por entre as bambinelas de sarja passou um ar fino e forte e cheiroso de serra e de pinheiral assobiando o fado meigo tirei de baixo da cama a minha velha mala e meti solicitamente entre calças e peúgas um tratado de direito civil para aprender enfim nos vagares da aldeia estendido sob a faia as leis que regem os homens depois nessa tarde anunciei a Jacinto que partia para guiães o meu camarada recuou com um surdo gemido de espanto e piedade para guiães José Fernandes que horror e toda essa semana me lembrou solicitamente confortos de que eu me deveria prover para que pudesse conservar nos ermos silvestres tão longe da cidade um pouco de alma dentro de um pouco de corpo leva uma poltrona leva a enciclopédia geral leva caixas de aspargos mas para o meu Jacinto desde que assim me arrancavam da cidade eu era arbusto desarraigado que não reviverá a mágoa com que me acompanhou ao comboio conviria excelentemente ao meu funeral e quando fechou sobre mim a portinhola gravemente supremamente como se serra uma grade de sepultura eu quase solucei com saudades minhas cheguei a guiães ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio comi com delícias a sopa dourada da tia Vicência de tamancos nos pés assistia a ceifa dos milhos e assim de colheitas a lavras crestando ao sol das eiras caçando a perdiz nos matos geados rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais arranchando amagustos serandando a candeia atiçando fogueiras de São João enfeitando presépios de Natal por ali me passaram docemente sete anos tão atarefados que nunca logrei abrir o tratado de direito civil e tão singelos que apenas me recordo quando em vésperas de São Nicolau o abade caiu da égua a porta do bras das cortes de Jacinto só recebia raramente algumas linhas escrivinhadas a pressa por entretumulto da civilização depois num setembro muito quente ao lidar da Vindima meu bom tio Afonso Fernandes morreu tão quietamente Deus seja louvado por esta graça como se cala um passarinho ao fim do seu cantado e bem voado dia acabei pela aldeia a roupa de luto a minha filhada Joaninha casou na matança do porco andaram obras no nosso telhado voltei a Paris Gostou do trecho do áudio-livro? então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros no nosso canal de deixar orse ousa 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 Obrigado.